Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal. Eu andei fazendo recentemente, pessoal, uma pesquisa dos artesanatos de madeira mais vendidos e um deles é a casa para passarinho, que dá um toque especial aí nas varangas. Então eu vou estar fazendo um passo a passo aqui, de como vocês podem estar criando em uma bem facinho. Eu vou estar fazendo ela da maneira mais simples e possível, que muitas pessoas podem fazer, menos que tendo poucas ferramentas. Eu comecei a ir aprendendo a madeira. O projeto pessoal, é bem simples de estar fazendo. Vocês podem estar comprando a madeira e já na largura necessária, que vai ser 13 centímetros. Esse eu estou usando uma sobra aqui, do que os outros projetos que eu tinha aí. Então vocês podem estar comprando com 13 centímetros. Colocar uma tabinha de 15 centímetros de pinos. As medidas são essas peças aí. O espaço é simples, é cortar, medir. E cortar o seu serrote, mostrar aí que não tem dificuldade. É só medir as peças tudinho, a tabinha aí. Vocês podem estar comprando essa largura já. Aqui está começando. E é só cortar as peças. Se der uma diferença sim, pessoal, não tem problema, que é mais pra frente. Vou estar mostrando aí como está colocando elas no esquadro certinho. Mesmo estando cortando aí no serrote. E aí É só cortar as peças aí, na medida, né? Essa parte maior aí é a base. Vai ser cortada com 25 centímetros. Todas as peças aí, depois de cortar, eu conferir o esquadro. Essas aí vai ser o telhado, pessoal. Uma vai estar com 13, outra com 11. Diferencinha que der aí, depois de montar o telhado. É só tá tirando a diferencinha, o que der. A única peça aí que não é com 13, é do telhado, que tem uma com 13 e uma com 11. Essa aí é a marcaçãozinha que está fora do esquadro. Então, essas peças aí de 20 centímetros, eu marquei 13 centímetros. E na posição aí do 45 graus do esquadro, risquei marcando esse risco aí pra cima. E é onde que o risco cruzou ali, é onde que eu vou cortar. E aí, pode estar colocando a pecinha aí. Pra poder ajudar iniciar o corte, mas não tem segredo. E aí, pessoal, eu não fiz isso aí usar na minha esquadrilha, porque tem uns inscritos que pedem poder fazer um projeto mais simples. É aí mais fácil de tá fazendo. Então, eu fiz isso aí do modo que dá pra fazer aí, com as ferramentas que tem. E aí, depois da outra prendida, eu marquei um X aí, cruzando nos 13 centímetros, e poder fazer um furo aí, com a serra-copo de 55 milímetros. E aí, com aquela ferramentinha caseira aí, eu alisei a parte inteira do furo, e com a lixadeira de disca aí, com o motor de tanquinho. Tem um vídeo dela no canal, eu fiz o risco aí, e fui lixando até chegar no esquadro certinho. E aí, com um monte que o serrote não cortou um corte a 90 graus certinho, a lixadeira de disca, com o motor de tanquinho, 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 com o motor de tanquinho. E aí, com o motor de tanquinho, com o motor de tanquinho, com o motor de tanquinho, com o motor de tanquinho. E aí, eu já usei para poder estar alisando as peças, né? Não quis usar o desengrosto aí, eu já fiz isso muito. Então, com a lixadeira aí, você aprena as tabas também, né? Minha montagem foi simples aí, eu fiz a cola instantânea. Foi só para poder estar começando. Os cortes dão uma pequena diferença. Então, eu coloquei o grampo e poder estar ajustando aí. Eu vim com... Estava meio difícil de segurar aí a peça. Eu vim com uns grampinhos aí. E fui posicionando ela e colocando os grampos. Para poder estar pregando. O prédio que eu usei foi sem cabeça, 13 por 18. E sempre amassando a ponta deles para não... Não trincar a madeira, já que esses pinos que eu estou usando é um pouco mais denso. E confere o esquadro para poder dar certo na tabinha. E coloquei um parafuso também de cada lado. Ficou tempo, o prego pode vir a soltar. Então, coloquei um parafuso aí de 35 por 4 minutos. O telhado, como eu disse, do lado a peça é um pouco menor que essa aí. Ela tem 11 centímetros. E a outra é um pouco maior porque vai passar para cima dela aí. Também coloquei um parafuso aí de cada lado. E uns pregos também depois. E também aí do outro lado. Ficou essa marcação e pus um parafuso. Coloquei novamente na lixadeira de disco. E aprenei as pontas aí do telhado. Eu marquei essa marcação aí no mesmo rumo da madeira que vai subindo em pé. E fiz um dentinho com serróide para poder conseguir colocar a broca bem no centro aí do telhado. E poder fazer um pré-furo. Vou estar usando esse parafuso que tem uma argolinha na ponta. E com um taquinho de lixa aí eu vim arredondando a esquina. E dando o acabamento. Essa é uma lixa 60. Depois eu vim aí com a 120. A lixa mais fina foi a 120 já que é uma peça um pouco rusca. E na parte de dentro aí eu passei uma cola pura. Com paninho. Que vai servir como uma seladora e mais concentrada para evitar de mofar a parte interna. E depois eu posicionei na base. Põe um pane podendo amassar aqui. E vim colocando os pregues novamente. E para evitar com o fundo arranque. Eu pus um parafuso de cada lado. Na base da frente aí. Na parte. Eu coloquei uma pecinha aí. Ela tá medindo aí mais ou menos um centímetro e meio. Por um e meio. Foi uma de frente e uma de cada lado. Depois eu vim com os preguinhos mais pequenos aí. E preguei. E aí na frente. Depois eu dei mais uns retoques com a lixa. Eu cortei a corrente. Essa corrente é a mesma usada em calha. É 20 por metro. Aí eu coloquei os parafusos aí. E vai ficar aí dessa maneira. No acabamento eu usei o Stain. O Poli Stain. E aí eu adicionei um pouquinho de corante. Tabaco. Para ficar um pouco mais escuro. Para ficar um pouco mais escuro. O corante é bem concentrado. Então foi em poucas gotas. Para ficar um pouco mais escuro. Para ficar muito. Para ficar um pouco mais escuro. Para ficar muito escuro. Tchau, tchau E esse foi o vídeo de hoje, pessoal Quem gostar, deixa o like E o comentário E até o próximo vídeo, se Deus quiser E até o próximo vídeo, se você quiser E até o próximo vídeo, se você quiser